Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém, algum de nós é um assassino, Eduarda. Meu Deus, preocupada. Ó, ó, só tem um problema, Eduarda. Eu sou inocente, mas você pode ser uma assassina e você pode estar... Eu sou inocente. Eduarda, eu vou fingir que acredito em você. E eu vou fingir que acredito em você. Ó, até agora, Eduarda, eu não vi ninguém morto, graças a Deus. Ah, só, tô no esconderijo aqui, muito bom. Não, minha filha, mas vamos nos encontrar primeiro, né, porque... Tá bom, vamos nos encontrar. Você vai jogar sozinha. Ai, ele é um assassino. Quem? 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 É o cara de chifre. Que isso, gente? Ele passou por mim agora. Marcelo, eu vi com ele com a faca na mão, Marcelo. Faca na mão. Ô, nossa, tem uma abelha morta ali. Então, a abelha morta, eu tô bem na cozinha. Tá, até agora eu não vi ele não, Eduarda. Eu quero saber quem é o detetive, porque além de ter um assassino, é um detetive. Eu não sou detetive, não. Ó, e o detetive, ele tem uma arma que ele pode eliminar o assassino. E por enquanto, tem mais um morto. Ai, ele tá aqui. Meu Deus, ele lança a faca. Corre, Marcelo, eu tô escondido, eu tô escondido. Gente, ele é esse aqui, ó, que acabou de entrar ali. Marcelo, se você achar a cozinha, entra nela e entra dentro da geladeira. Eu tô lá dentro. Oi. É tua filha? Eduarda, tá dentro da geladeira. Ih, tá tranquilo aqui, Eduarda. Ele passou ali, mas ele não viu a gente. Marcelo, a gente tem que ficar aqui de boa, entendeu? Eduarda, acho que meu tupete tá saindo ali em cima da geladeira. Tá, não. Tá, não. Marcelo, esse é o melhor esconderijo do mundo. Eduarda, é porque a gente tá jogando assassino, né? Não esconde, esconde. Cadê esse moço? Marcelo, eu tô com medo. Meu Deus. Olha ali, olha ali. Corre, Marcelo, corre, Marcelo. Ganhamos! O detetive é o mole. Esse cara aqui, esse cara é detetive, ó. A arma dele aí, ó. E olha só o assassino. Era realmente aquele cara de amarelo. Mas, ó, vamos escolher o novo mapa aqui agora, Eduarda. Porque agora a gente pode ser o detetive ou também. Eduarda, a roleta caiu e eu sou inocente. Eu sou o xerife. Mentira, sério, Eduarda. Eu era pra ser, né? Só não sei onde tá meu armamento aqui. Eduarda, teu armamento você recebe agora. Fih, eu tô perdido. Tô dentro do banheiro, não quero nem cagar. Então, quer dizer... Sai daqui, menino, sai. Ah, ele me matou. Eduarda, você... Ai, meu Deus. É pequenininho. Ele era o detetive na última. Ele era o detetive na última, Marcelo. Peguei arma, Eduarda. Peguei arma. Pega ele, Marcelo, pega ele. Não, 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 moço. Não, não, mentira, não, mentira, não. Morreu também, né? Eu morri, Eduarda. Nossa, gente, foi bem tranquilo, nem fiquei nervoso. Esse aqui é só a minha mão treinando. Marcelo, vem cá, vem cá. A gente vai se esconder aqui, ó, pra te ficar bem, tá? Mas pra que vai se esconder aqui, Eduarda? Por causa do assassino. Ele tá lá, daqui a pouco ele vem. Ok, Eduarda, tamo aqui em outra partida. E eu também sou inocente, Eduarda, novamente. Ok, também sou inocente, Marcelo. E eu tô num lugar aqui que eu não sei onde eu tô, não. Ai! O cara colorido é o assassino, Eduarda. Ai! Ele tá vindo atrás de mim! Nossa, olha ele aqui, gente. Eduarda, o assassino tá... O assassino matou ele! O xerife? O xerife? Gente, buguei. É, o xerife matou o assassino. Ai, que bom, gente! Uhul! Gente, nunca vi isso acontecer na primeira vez. Ok, Eduarda, tamo aqui em outra partida. E eu sou inocente, Eduarda. Marcelo, eu também sou, mas tem uma abelha aqui me seguindo. Fih, a gente tá no mapa de Natal e o cara que era assassino em uma, ele tá aqui perto de mim. Marcelo, tem um menino aqui que ele tá com poucos corações. Eduarda, quer dizer que ele já foi atingido, tá bom? Nossa, tá todo mundo aqui fora. Ah, tá, eu acabei de sair daí, Fih. Tô voltando. Calma, eu tô... Tô voltando que eu gosto da aglomeration. O que vai lá pra fora? Nossa, eu tô perdido, a minha casa não é assim. Olha ela aqui, Marcelo, olha ela aqui, ó. Ah, eu tô te vendo aí fora. Até agora, Eduarda, nenhum corpo no chão. Tá uma paz surreal aqui. Tá paz aberta. Ó, cadê você, Eduarda? Você tava aqui? Tô aqui em cima agora. Ah, tá em cima do caminhão aí, Fih. Tô em cima do container. Tô indo, Eduarda. Vamos ficar aqui, ó. Já que você não é assassina e nem eu, a gente fica na paz, né? É verdade, a gente fica todo mundo na paz. Eu tô com medo que você não é assassina não, né, Eduarda? Não, Marcelo, eu sou inocente, eu falei. Sei lá, gente, você é meio maluco. Olha, Eduarda, por incrível que eu faleça. O que eu... Não faz isso não, garota. Ai, meu Deus, passaram aqui ali. Não, ele tá dançando, acho que ele não morreu de verdade não. Ali, tá no chão. Eu acho que ele tá dormindo, Eduarda. Não tá não. É esse menino ali, ó. Ele é o detetive, ele é o detetive, aquele cara ali. Não é, gente, é o queim, meu Deus. Ele tá com uma arma na mão, Eduarda. Se ele tá com a arma, ele é detetive. A abelha. Nossa, a abelha é abelha. Marcelo, a gente precisa ir lá pegar a arma do detetive. Ele morreu, a arma do detetive... Não, a arma do detetive não... Meu Deus, ele tá tacando coisa aqui. Não me mata não, moço, eu sou do bem. Cadê o detetive? Ele tá tacando a faca nos olhos. Gente, eu fugi aqui, eu tô escondido. Achou a arma do detetive, Eduarda, ela fica brilhando. Não, não é, eu tô cego. Não é, galera. Ai, ele aí, ele aí, Eduarda. Olha, olha, olha a abelha. A abelha é assassina. Corre, mano, corre. Eu travei no... Desci. Eduarda, boa, Eduarda. Tu coisou bastante o tempo dele. Ele tá atrás dele, ele tá aqui tentando... É, ok, deu pra escutar um pouquinho. Moça, cadê você, moça? Cadê a arma do menino lá? Pega ele, Marcelo, pega ele. Não, é ele que vai me pegar, Eduarda, esse é o problema. Ah, tá. Uai, uai, eu tô preso aqui. Não, não, moço. Eu morri, Eduarda. Ok, Eduarda, estamos em mais um mapa aqui. Eu também sou inocente, Eduarda. Certeza que você é inocente, Marcelo. De novo, ó, esse cara aqui já foi assassino duas vezes, tá? Sai de perder. Ó a abelha ali. Ó a abelha, abelha. Essa abelha causou problema na última. Vem cá, vem cá, Marcelo, chega aí. Chega junto. Vambora, Eduarda. Eu tô confiando em você, porque você é minha amiga. O que é isso, gente? Isso aqui é uma sala secreta? É uma sala secreta, Marcelo. Tu acha que eu vou ficar indo pra onde o povo tá? Não mesmo. Eduarda, eu vou, porque eu vou atrás do assassino, tá entendendo? Você é xerife? Não, eu sou inocente maluco mesmo. Desde quando eu vou achar o assassino numa passagem secreta? Nossa, alguém peidou feio aqui. O que é isso, gente? Meu Deus do céu. Tô peidando dentro do cano aqui. Eduarda, por enquanto nenhuma morte, tá bom? Tá tudo uma paz. Ó, a galera tá ali em cima. Olha, tem muita gente ali, Eduarda. Ô, pessoal, o que aconteceu? E aí, gente, tudo bom? Cadê o assassino? Uma paz aberta. Ganhamos! Eu acho que o assassino era o cara colorido, Eduarda, acredito? Não, era garota aí, ó. Era cabelo de bem. E agora, Eduarda, eu sou inocente, como sempre, né? Vai, Eduarda. Isso que eu sou inocente aí, tá demais, viu? Eduarda, toda hora eu sou inocente. Tô achando que tu é muito inocente. Literalmente, Eduarda. Olha só, eu não tenho nada na minha mão aqui. Eu tô perdido, não vi ninguém morto ainda. E vivo, tem bastante gente aí. Ó, essa moça aqui tá muito parada. Moça, deixa eu perguntar, peido pesa? Porque o peido aqui pesou. Ela foi embora, não quer falar comigo. Marcelo. Oi? Ai, ai, cadê o assassino pra gente fugir? Que isso? Que isso? É velha! Ela não tá me vendo aqui, eu tô invisível, filho. Opa, ela me deu um tecão seco naquela espada. Foi um tecão seco. Eduarda, na hora que tu falou, cadê o assassino, eu só vi uma espada voando. Ok, Eduarda. Estamos em outra partida e vai começar, tá bom, Eduarda? Daqui a 10 segundos o assassino vai poder matar alguém aqui. Ô, meu Deus do céu. Eu não vou ficar aqui fora, não. Aqui fora não dá pra ficar. Eduarda, eu tô de boa aqui te falar, não vi ninguém. Oi, Eduarda. Oi, Marcelo, tudo bom? Melhor agora que eu tô presa. Você é inocente, né? Eduarda, mais inocente que eu, só eu duas vezes. Tá tendo alguma treta aqui, gente? Não, Marcelo, não tem ninguém fora, não. Gente, mas eu tô tão tranquilo, gente. Era pra eu estar nervoso, Eduarda. Nada de assassino entre nós. Marcelo, esse menino aqui anda esquisito, viu? Deixa eu ver como que ele anda. Ah, ele anda... Meu Deus, eu tô vendo como ele tá andando. Ô, moço, não dá pra eu ver aí. Ih, ele sentou aqui. Vou sentar do lado dele. Sentado também. Sentei. Ih, então toma. Olha o remelês. Olha o remelês. Eduarda, a gente parece nem que a gente tá preocupado. Tem um assassino entre nós. Tá, vamos continuar aqui, né, gente? Por que eu não tenho o que fazer aqui, Eduarda? Esse bichinho é todo esquisito, esse bichinho. Gente, esse bicho é esquisito mesmo. Meu filho, tu é estranho, viu? Gente, ele não tem nada. Ele é engraçado. Tomara que ele não seja o assassino. Meu, Eduarda, eu acho que eu vou te juntar o dinheiro. Ai, assassina! É uma menina aqui que ela não tem rosto. De boa, é vermelho. Pega ela! Ela errou tudo. Pega ela! Eduarda, ela errou tudo. Não errou nada. Vou embora, Marcelo. Vou embora daqui. Fih, vou embora também. Só que ela só precisa parar de me olhar. Vou embora daqui, Marcelo. Vou embora daqui. Ele é o assassino. Aqui, moço. Atira ela ali. Atira ela ali, moço. Ela tá aí, ela aí, ela aí, moço. Pega ela! Matou ele. Não! Matou ele. Como? Pegou ele. Peguei a arma. Peguei, eu peguei, eu peguei. Por que que tu pegou, garota? Eu peguei. Eu peguei, Marcelo. Atira, Eduarda. Atira, atira. Não, atira! Eu morri também. Por que que você não deixou eu pegar a arma, Eduarda? Marcelo, olha só. Não, não tem argumento. Eu iria ser o salvador da pátria. Marcelo, vamos conversar. Eu peguei a arma, liguei nela várias vezes. Sim. E não funcionou. Esse é meu argumento. Até que eu gostei, Eduarda. Foi bom o argumento. Eduarda, estamos aqui de novo. E cara, inocente novamente, Eduarda. Eu também, Marcelo. Nenhum de nós de uma vez vai ser xerife ou assassino. Eduarda, a gente tem que ser assassino uma vez na vida, né? Concordo, Marcelo. Concordo, concordo. Também concordo, Eduarda. Ó, por enquanto eu não vi nenhum corpo aí pela redondeza, né? Eu também não. Cadê você? Eu tô aqui no meio, onde tá a galera. Eduarda, eu tô... Rapaz, eu não sei onde eu tô, não. Eu nunca joguei esse mapa. Eu tô andando. Eu tô explorando aqui, Eduarda. Até agora eu não vi ninguém. Ah, acho que eu achei o meio, Eduarda. Aqui, Eduarda. Oi, Eduardo. Ó, o que eu acho melhor? A gente se esconder com alguém pra gente, como eu posso dizer, ficar seguro. Também acho, também acho. Ó, eu acho que por aqui tem uma entrada. Nossa, tem que acionar ela pra abrir, Eduarda. Então vamos por aqui, Marcelo. Eu acho que por aqui vai ter bons caminhos, ó. Provavelmente isso aqui é uma sala secreta, viu? Ah, ah, nossa. Ó esse vidro aqui pra passar, Eduarda. Que mentira. Ah, pode? Olha que louco. Gente, que mentira. Eu dei a volta. Ó, vamos tentar achar alguém aqui, Eduarda. Até agora eu não vi ninguém. Eduarda, tu não é assassino me enganando, não, né? Não, Marcelo. Nem você, né? Eu não vi nenhum corpo. Eduarda, tem um corpo aqui fora. Aonde, meu Deus? Ali fora, ali fora, Eduarda. Ai, que isso? Eu acho que esse cara é o assassino. É aquele de vermelho, né? É ele. Tá bom, tá bom. Cadê você, Eduarda? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Cuidado, Eduarda, cuidado. Marcelo. Marcelo. Que foi, Eduarda? Eu tô pedindo uma faca na sua mão. Na minha mão? Gente. Toma. Marcelo, por que que eu... Marcelo, você é assassino, você me enganou. Eduarda, eu sou assassino, finalmente. Você me enganou, fedorento. Eduarda, eu tenho que ganhar agora. Traço pra mim, garota. Eu não vou assassinar pra assassino, não. Acertei. Nossa, escapou. Vem, vem. Meu Deus, Eduarda, eu consegui matar mais alguém. Nossa, o cara conseguiu... Mateu a abelha. Vem cá, abelha. Vem cá, abelha. Meu Deus, essa abelha corre muito, gente. Nunca pensei que eu ia perder pra uma abelha. Marcelo, corre logo atrás dessa abelha. Eu tô tentando essa abelha aqui, gente. Que isso, gente? Tomara que essa abelha seja o detetive. É, não? Ai, o detetive aqui. É esse negócio. Pega ele, detetive. Tem que pagar pelo que você fez. Não, mas você tem que pagar pelo que você fez. O detetive precisa te pegar. Acabou o jogo. Quem ganhou? Meu Deus. É, gente, os inocentes venceram. Resumindo, eu quero assassino. Eu perdi porque eu não consegui matar todo mundo. Mas pelo menos eu matei a Eduarda, né? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo de Roblox, já dê seu like. Inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Passa no canal lá da Eduarda, do Dablox, tá bom? Exatamente. Tô de olho em quem não passar. Vai ficar careca quem não passar. E, ó, se você quiser continuar assistindo o vídeo de Roblox, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, gente. É só pegar o seu lindo dedo e clicar em algum desses vídeos. Beijo, queijo e tchau, Eduarda. Beijo. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.